Plim! Fala aqui do meu canal do Tô aqui do lado de aqui, eu falo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Windblom E hoje, rapaziada, é o seguinte, recado muito importante pra vocês de Windblom, pra começar aqui Baixem o jogo aí, a demonstração na sua Steam, antes do acesso antecipado Porque se vocês não conseguirem, não jogarem o jogo, essa demo aqui Você não vai conseguir pegar essa skin do porquinho da Índia Essa é uma skin exclusiva pra os veteranos do Alpha e pra quem testou a demo Ou seja, depois que o acesso antecipado for lançado, essa skin não vai poder mais ser resgatada, beleza? Então, velho, fica o aviso aí, baixa o jogo Mano, abaixou o jogo aí a demo, bonitinha, de graça e tal, né? Porque demonstração é de graça, né? É... abriu o jogo, você já vai ter ganhado a skin, beleza? Você não precisa nem jogar muito, tá ligado? Mas por via das dúvidas, joga, experimenta a skin ali bonitinho Pega ela ali e tal, pegou a skin, beleza? Você já pode fechar o jogo e esperar o jogo lançar dia 24, beleza? Tô frisando muito isso, porque depois essa skin vai ser rara E aí quem não pegou, não pegou, tá ligado? Enfim, vamos jogar na parte de Windblom hoje Estamos chegando perto do lançamento, né? Tô bem animado, quero ver como é que vai ser Cara, eu acho que eu não fiz até agora uma build A longa distância Quer dizer, eu até fiz, mas Eu tive que remover o build do ar, né? Tirar o build do ar Seguinte, vamos tentar jogar Fazer uma build com a Shuriken Deixa eu ver como é que fica com os catares Vamos ver Hum, interessante É, acho que vamos com essa build aí O que temos aqui? Orb da morte Tem que ficar perto pra... Pra dar um dano legal Mas tô afim não Vambora Cara, tô louco pra jogar isso aqui multiplayer com a rapaziada Lembrando que no dia 24 Quando eu abrir a live Eu vou sortear o jogo pra vocês, beleza? Hum, eliminações com um 4% da vida Com certeza eu quero isso daqui Sustenha é muito importante nesse jogo O bagulho é doido, velho A Shuriken tá com dano muito bom, velho Gostei, gostei Tá matando os bichos aí de forma sossegada Eu queria combinar ela com a Kunai, né? Boa Se o jogo der umas travadinhas aí, rapaziada Não liguem É porque essa versão aqui não é a versão mais otimizada ainda, né? É a versão que eu posso estar trazendo conteúdo pra vocês A grosso modo, né? Boa Essa Shuriken, quanto mais longe você tá Maior a chance de causar crítico, né? Tá vendo ali? Quando tá no range máximo Ele causa o crítico É uma vibe diferente, né? É uma vibe tranquila, mas agitada mesmo Ao mesmo tempo, né? Boa É, de longe é tranquilo É o combate mais safe, tá ligado? Eu acho que eu vou recomendar muito esse tipo de build aqui Pra quem estiver começando Nossa, eu apertei o botão de esquivar e não esquivou, velho Meu boneco ficou parado Boa Dá pra ver que eu peguei sustento Gostar de ataque Gostar de ataque eu vou pegar porque, né? Pra uma build assim Acho que a attack speed vai ser muito útil Pra gente poder dar um dano mais rápido E também poder esquivar mais rápido, né? Opa Nice Como tá muito limitada essa build que eu tô utilizando aqui A build, no caso, o jogo, né? Não a build ainda, né? Eu falo da versão do jogo Eu não posso compartilhar muitas informações ainda, tá? Mas aguardem que o jogo tem muito conteúdo pra mostrar pra vocês, velho Bastante coisa chegando aí, tá ligado? Tô bem animado Nossa Filha da mãe Um dos meus ataques é mais lento E aí na hora que eu dou esse ataque eu não consigo dar esquiva, né? Eu espero que eles arrumem isso com o tempo É sempre bom finalizar também Pra vocês terem chance de ganhar mais recursos Quando vocês finalizam Né? Então é sempre bom já apertando o botão de finalização Que... Dá bom demais E já tem suporte ao controle do DualSense, viu? Já dá uma boa diferença na gameplay Aqui pode ter coisa escondida Tem que ficar esperto, né? O cenário ele tem as... Aí, ó Aqui, ó Exatamente o que eu tava querendo dizer O cenário ele esconde algumas coisinhas aqui e ali Boa 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 Vida nesse jogo é muito importante, tá ligado? Eu recomendo assim Pra quem for jogar É... For iniciante, né? Pelo menos um 75 de vida aqui no começo É bom, viu? Sai! Muito bom Granada Não, eu vou pegar esse... Essas conchas Hum, montante Cara, olha o que eu posso fazer com a montante Eu uso ela como arma secundária Eu vou trocar elas Aí eu fico aqui no... No quadrado Quando eu termino o combo, aperto o triângulo E aí ele dá o combo absurdo, né? Ele dá essa porradona mais forte Boa Um, dois, três, quatro, cinco Talha-peixe, dois A vingança Eu até poderia pegar, tá ligado? Eu acho que ficaria até melhor Inclusive eu peguei ataque speed com arma pesada É muito bom, tá ligado? Porque você tira um pouco daquela desvantagem dela Toma Opa Mais segredos Já vão ficando... Já vão anotando esses spots, tá ligado? Porque Aqui atrás dessas cachoeiras, assim Pode sempre ter alguma coisa Ahn... Matar 30 segundos? Tá Isso aqui é fácil Pode até atacar corpo a corpo E minha arma tá dando muito mais dano Arma corpo a corpo, né? Arma distância eu achei bem fraquinho nesse jogo por enquanto Claro que elas apresentam um risco menor Mas... Ó, o ataque speed agora Já tá bem melhor Mentira Nice Proximidade Dá mais dano quando eu tô perto Dueliz 60% de dano contra inimigos isolados Cara, é pior que essas duas coisas são muito boas Proximidade Acho que o duelista No geral ele vai ser mais interessante Porque geralmente vem dois inimigos Aí você mata um E você ganha dano bônus contra o próximo Então você foca no mais fraquinho E aí você fica tranquilo Olha lá a roupinha do hamster Do hamster Não, do porquinho da índia Ok, espaço de idade Mas com certeza a gente quer isso aqui Não é muito barato Mas é bom A loja dos calangos Dos Ubumafu Calanguinho, calanguinho Apesar desse jogo Ser dos mesmos criadores Do Dead Cells A gente não tem nenhuma evidência ainda De ligação com o Dead Cells Viu, galera Pelo menos por enquanto, né Vamos ver se vai ter alguma coisa a ver Eu acredito que não Porque é um mundo Só tem furry, né Só os furros, né Só tem furro Ah, quando os inimigos Inimigos igual aquele ali Rodar em você E você der a esquiva na hora certa Você vai meio que cancelar o ataque dele Então É uma É uma boa, tá ligado Espera ele atacar e se esquiva E aí acaba atrasando Ele acaba counterando o ataque dele Ah, aqui eu quero melhoria Com certeza Um, dois, três, quatro, cinco Tá compensando mais Tá compensando usar mais essa arma Do que usar a outra Velocidade de ataque Mano, olha isso Já tá bem mais rápida, velho Eu tô com 30% de velocidade de ataque E o gostoso do Indie Blond É que você vai poder É... Montar builds mais diversificadas, né Então, tipo assim Às vezes você pode pegar uma arma Que tem um range muito alto E tu bota muito dano Aí tu fica safe Ou Tu tem uma arma que Já é muito poderosa Por si só Tu mete ataque speed Porque ela é lenta Então você pode transformar uma arma pesada E uma arma rápida Tipo assim Essas são liberdades que Eu queria ter no Dead Cells Mas infelizmente a gente não tem, né Olha que tranquilidade Aí foi sacanagem Boa Parece que deram uma nerfada naquele bicho ali O grandão O roxo Beleza Tranquilo demais, né O dano tá muito massivo Eu acabei que eu queria fazer uma build A longa distância Mas parece que não vai rolar muito não Tá muito mais gostosinha assim No corpo a corpo Com o ataque speed com essa arma Eu consigo ter uma movimentação mais fluida Na hora que ele ataca Eu já dei o ataque, entendeu O ataque é muito rápido Então ele volta mais cedo Frasco rouba a vida Instável Sofrer dano Criar uma explosão Mano, eu vou pegar o Bola Nossa, eu peguei bola de fogo Era pra ter pego outro negócio O que o bola de fogo faz? Deixa eu ver Elimina o inimigo com queimadura Criar uma bola de fogo Aplica uma queimadura Repetidamente É, mas aí eu não Ah, não, pior que eu tenho como matar o cara queimando Por causa dessa minha habilidade Olha lá a bola de fogo Ah, que legal E eu tenho um outro orb Que ele Puxa todo mundo pra perto Ele é a granada de ímã do Dead Cells Igualzinho E se você usar o combo da shuriken Você dá os golpes aqui Finalizou Ele vai jogar uma shuriken gigantesca Eu vou fazer o seguinte então Eu vou trocar Ou... É Aí ferrou Vou fazer o seguinte então Vou trocar Vou deixar assim Um, dois, três Toma Um, dois, três Toma É isso aí Acho que vai ficar Mais forte ainda E o meu talha-peixe Ele veio nível 3 Finalizações aplicam gosma E essa arma que eu tô Atalha-peixe Ela já é muito rápida Por natureza Então eu posso ficar dando Esse combo infinito Os inimigos nem se mexem Deu pra sacar a ideia? Deixa eu ver Aplica duas queimaduras Nossa, perfeito, velho Ela vai ser perfeita Pra minha build Deixa eu testar o dano dela Ó Uns builds de fogo Legais, velho Gostei, gostei Normalmente tem um inimigo aqui Ah não, tem vários Tem mais alguma coisa aqui? Não Eles melhoraram muito Os cenários, tá ligado? Tá, tá bem mais caprichado Muito satisfatório Ahn Dano crítico Dano crítico 5 centímetros de ataque Não Se fosse 10 eu pegava Bate os inimigos em menos de 30 segundos? 1, 2, 3 Olha isso Muito tranquilo, né? Build forte Build forte Armas e efeitos Aplico um monte de queimadura Recarga de poder Ué, causa dano crítico Ah, isso aqui é legal, velho E queimadura eu já tenho Já tô causando queimadura 75 de vida por um espaço de dádiva? Mas me dê, papai Apesar que eu não vou conseguir usar muito, né? É, já bosei agora Na verdade Eu me lasquei, meu irmão Bora 1, 2, 3 Au 2, 3 Alguns alter-ataques, galera Eles deixam a gente vulnerável Então fica a dica aí Au Nossa Dói muito essa porrada Cês viram ali, né? Já era, meu nobre Cês viram ali que o bicho é safado, né? Mas assim Quando Ele soltar aqueles inimigos ali No chão Aqueles robôzinhos Tenta Alinhar o laser dele com o robô Porque o laser Ele pega em todo mundo, né? Então dá pra o inimigo Os aliados inimigos Se atacarem Aliados inimigos Que é um pouco estranho, né? Mas acho que você entendeu o que eu ia dizer Pega aqui mais recompensas Dá aquela opada boa E por enquanto É isso que eu posso mostrar pra vocês Mas estamos chegando aí perto Não esqueçam Baixem a demo Testem o jogo Né? Aproveita pra Né? Obviamente pra ver se vai funcionar bem No seu computador E garante a skin Do nosso porquinho da Índia Beleza? Que tá bem bonito Tá bem bacana Não perde esta oportunidade Duas relíquias no início de uma Expedição Tá bom Depois eu vejo o que eu vou liberar aí Bom, rapaziada É isso aí Ah, lembrando que Se você ficar jogando a demo Todo o seu progresso da demo Vai passar pro jogo final Tá? Então é uma boa Você já ir farmando Já ir treinando na demo Porque Você vai poder Passar todo o seu progresso Pro jogo E aí você já vai começar Na frente de quem não começou A demo Beleza? Não que seja uma competição Mas Enfim Acho que vocês entenderam o que eu ia dizer Eu acho que dá pra jogar online também Com outras pessoas Ou não Não sei se tem gente jogando A demo online, né? Mas você pode criar uma partida online Na demo Beleza? Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta mais o que você achou Estamos tudo no próximo Um abraço E até mais Um abraço E aí E aí Obrigado.